Triste drama dolorido Mas este fato se passou em São José do Caia Mar Bem lá no interior Um rapaz que veio em mim lá chegando aqui me contou Esta história tão triste que meu corpo repiou Da loucura de dois jovens na bela fase do amor Não podendo se casar, veneno eles tomou Um homem que bem cedinho ali na estrada passava Viu um pequeno cachorro que de pedro não largava Foi seguindo pela trilha que dentro do mato entrava O que tinha acontecido ele não adivinhava Chegou na beira do córrego aonde os dois jovens estavam Quando a jantinha morrido e pedra agonizava O homem saiu correndo cantar o que tinha achado O pai de Pedro veio logo e olhou muito assustado A moça morta no chão e o rapaz ao seu lado E o retrato dos dois lá no mato foi tirado Do jeito que eles pediram foi tudo bem arrumar E dentro do só paixão os dois foram se multar Do jovem ficou saudade deixando o grande bizar Dos seus parentes e amigos que moraram nesse lugar Os que duvidam da história pode se certificar Pois é caos o verdadeiro eu passo a testemunhar Desses dois apaixonados que deixou os pais a chorar Não casaram aqui na terra, lá no céu foram morar Oije que Deus pode se certificar Obrigado.